A respeito da UFMS, gente, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul vai incentivar a prática de atividade física e promove a adoção de um estilo de vida saudável e incentiva a interação entre a comunidade universitária com a população de Três Lagoas. Você ficou interessado em saber? O repórter Isael Espíndola tem mais informações. É um convite para as pessoas que gostam de admirar o nosso cartão postal da Lagoa Maior e também fazer a prática do exercício físico. É a sexta caminhada da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que acontece aqui em Três Lagoas. Sobre este assunto, eu vou conversar agora com o Vinícius Alves, ele que é o presidente da comissão. Vinícius, qual é o objetivo desta caminhada? Incentivar a prática de esportes e a interação entre o público acadêmico e o público externo da universidade. Fortalecer esse elo entre a cidade e a instituição. Agora, quando é que acontece a data e a partir de que horas? O nosso evento estará sendo realizado dia 31 de agosto, às 16 horas, sendo a nossa concentração próximo ao ginásio de esportes da Lagoa Maior. Quem que pode participar? Todos estão convidados, toda a população de Três Lagoas está convidada a prestigiar o lindo cartão postal da cidade e, melhormente, aquele pôr do sol que vai estar no horário. E as inscrições devem ser realizadas pelo site da Universidade Federal, sendo este o site voltaofms.ufms.br barra caminhada. E, na hora de se inscrever, a gente pede para clicar no link CPTL para estar caindo a sua inscrição do nosso campus. Algumas recomendações para quem vai participar diante desse calor e também da baixa umidade relativa do ar? Sim, é interessante que vá de camisetas leves, short, camiseta leve, leve uma garrafa de água pelo calor, a baixa umidade e, de preferência, um chapéu, um boné para as crianças. Tá certo, Vinícius, obrigado pela informação. Então, tá aí feito o convite deste atrativo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, abrindo as suas portas para toda a população através da caminhada. Dia 31 de agosto, na Lagoa Maior, a partir das 16 horas. Volto aos estúdios. Tchau. 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 Tchau.